Olá, estamos começando mais uma edição do Papo na Redação, direto da redação da Gazeta do Povo e nesta semana a gente vai falar de musical. Vamos falar sobre o espetáculo Uma Noite na Broadway, que será apresentado nesta sexta-feira agora, dois de março, no Teatro Guaíra, no palco do Guairão, sobre a produção de Rogério Mendes e de Giovanna Póvoas, que está aqui do meu lado. Ali na outra ponta nós temos o maestro Alessandro San Jorge, que é o diretor artístico da Curitiba Ópera Orquestra, já que essa produção, essa super mega produção, é uma parceria da Curitiba Ópera Orquestra, dirigida pelo Rogério Mendes e com o projeto Broadway, que é a escola de dança da Giovanna Póvoa, que pela cara, vocês já veem que é filha da Daniela Mercury, da cantora baiana Daniela Mercury, a Giovanna, que está em Curitiba já desde 2015, né Giovanna? Sim. Morando aqui, porque a sua escola, você trouxe a escola Projeto Broadway aqui pra Curitiba, né? A gente montou aqui, né, junto com dois sócios de Curitiba, o Ricardo Bira e a Débora Bergamo, né, a gente montou a primeira escola de teatro musical do sul do país. Então, foi uma coisa criada aqui em Curitiba mesmo, depois que eu vim morar aqui em 2015. Você é de Salvador, né? Sou de Salvador. Como toda a família da sua mãe, né? Sim. E o que que te trouxe aqui pro sul, pra Curitiba? Eu morei em São Paulo alguns anos, depois morei em Nova Iorque, voltei pra São Paulo e por causa do meu marido, que é curitibano, eu vim pra Curitiba e por coincidência do destino, conheci Ricardo e a Débora. Legal. Que são seus sócios lá na escola, né? Meus sócios na escola Projeto Broadway. Que forma dançarinos e forma atores musicais. É, atores, cantores, bailarinos, atores completos pra trabalhar em teatro musical, né? Então, a gente ensina de maneira integrada canto, dança, interpretação, né, como é exigido na Broadway e hoje em Rio e São Paulo, nos grandes musicais produzidos aqui no Brasil. A sua formação é de bailarina nessa área? Nessa área de teatro musical, né? Comecei com bailarina, 20 anos de balé clássico, depois trabalhei muitos anos como bailarina, depois me formei na parte de interpretação no método Stanislavski e fui pra Nova York me especializar em teatro musical, justamente juntando todas essas informações. Eu ia fazer essa pergunta mais pro final, mas eu não resisto, eu vou fazer já. Todo mundo tá vendo aqui que a Giovana tá passando a mão na barriga, né? Você tá grávida de oito meses da Mel. Da Mel. Que é a sua primeira filha. Minha primeira filhinha. E segunda neta da Daniela Mercury. Sim. Que legal. Agora, e aí vocês, né, o Rogério, enfim, chamou o maestro Alessandro San Giorgi, que é um dos mais renomados maestros italianos, mas já está no Brasil há muitos anos, em Curitiba. Mas vai ser a sua estreia, são 33 anos de batuta, mas vai ser a sua estreia com musicais da Broadway, né, Maestro? O musical musical, sim. O musical sempre foi um, para qualquer músico, aspas, erudito, sempre tem uma atração fatal, porque inclusive grandes músicos sempre aspas eruditos, por exemplo, o Bernstein, escreveu um dos mais importantes musicais da história da humanidade até hoje. Mas o musical sempre foi um gênero, eu lembro dos tempos que eu conversava com o Jorge Tacla, em São Paulo, ele dirigiu o espetáculo que a gente fez juntos, né, ópera, né, e ele me dizia na época, ah, porque eu gostaria de trazer o Fantasma, gostaria, ainda ninguém falava, nos anos 90, ninguém falava de musical em São Paulo, zero. Aí eu falei, ah, porque queria trazer o Fantasma, queria trazer o Fantasma, e não é que, não fui exatamente ele, porque eu achei que tivesse sido ele, mas chegou uma hora o Fantasma chegou em São Paulo, e eu já tinha ido morar de volta na Itália, e naquela época começaram, e agora é uma avalanche. E Giovana, essa vai ser, então, a estreia, digamos assim, oficial da Companhia Projeto Brother em palco aqui em Curitiba, com esse espetáculo? No Guairão, né, com esse espetáculo, sim, um espetáculo inédito, montado junto com a Alpro Orquestra de Curitiba. O elenco é todo seu, digamos assim. O elenco todo da Companhia Projeto Brother, e tanto cantores, bailarinos, quanto atores, né, essa é a vantagem da gente ter uma turma preparada que consegue cantar, também junto com uma orquestra, e ao mesmo tempo também dançar e atuar, né, e aí a gente montou esse espetáculo para o Guairão, a gente já montou o espetáculo com a Companhia Projeto Brother, a gente comprou os direitos de uma montagem da Broda e nunca montado no Brasil, né, que foi o Mistério de Edwin Jude, a gente estreou em julho, do ano passado, mas nesse formato com orquestra... Mas não foi no Guairão, né? Não foi no Guairão. Foi onde? Foi no José Maria Santos. Ah, aqui no... Isso, mais formato off-broadway, um teatro menor para ficar em cartaz. Na verdade, a gente busca criar público mesmo para esse tipo de repertório, né, aqui em Curitiba, porque a gente está muito próximo de São Paulo, que é um grande polo de teatro musical, hoje no Brasil, e é o terceiro do mundo, então todo mundo de teatro musical já está de olho em São Paulo, e a gente que está tão perto, né, a gente também, e a gente quer criar produções que fiquem mais permanentes, né? Esse espetáculo, ele é pontual, ele é a única apresentação, então não pode perder. É só na sexta-feira. Só na sexta-feira, dia 2 de março, no Guairão. Agora, maestro, você já tem experiência em outros gêneros, né, o rock, por exemplo, que foi aquela lendária apresentação com a blindagem, né, nossa banda aqui de Curitiba, mas voltando, aí depois é toda a sua carreira em cima de óperas, né? Sim, a maioria em cima de ópera, os maiores teatros que eu frequentei no mundo foi por causa de ópera. Ópera e sinfônico estão meio que interligados, embora a ópera seja como um capítulo a parte, né, ela precisa muito mais tempo para ensaiar, então é um tipo de paixão que você tem que ter e de gostar de estar em um ambiente estranho, porque o fosso é um dos piores ambientes que você pode imaginar, porque tem poeira, mau cheiro, se escuta mal, é um desastre, mas ao mesmo tempo é a coisa mais excitante para mim que exista. Você coordenando aquilo tudo lá em cima, é uma coisa que tem uma espécie de instinto. A orquestra vai ficar ali no fosso, então? Não, dessa vez não, dessa vez não, em geral, estou falando de cada obra. Então, fica todos em cima, a orquestra fica como no meio e eles estão todos em volta da gente. Acontece lá na frente e também atrás da gente que não procede. Você vai ficar ali nos bastidores, né? É, eu assino a direção artística, né, cênica, então fiz muito das coreografias da parte cênica, né, junto com Rodrigo Fornos, a Débora e o Ricardo, mas eu vou ficar na luz, eu vou ficar na house assistindo de frente, dessa vez. E quais são os números que o público vai ver? A gente, vamos lá, a gente vai fazer um medley do West Side Story, né, que o próprio maestro falou, a gente abre com um pedacinho do Fantasma da Ópera, a gente tem coisas atuais e modernas como La La Land, a gente tem clássicos, né, como o medley do The Sound of Music, a gente passa também por Chicago, All the Jazz, Grease, né, então tem coisas conhecidas e também, assim, a gente vai trazer um pouquinho do Brasil com o Circo Místico, né, coisa local. Que foi uma montagem aqui do Guairão, né? Sim, do Guairão, então representando... Do Lobo e Chico Buarque, né? Representando bem aqui o Paraná, a gente vai trazer um pedacinho do Circo Místico e tantas coisas, talvez eu esqueça de algumas, mas... Vai ser um popurri, então, dos grandes musicais da Broadway, né? Acho que só vai faltar a Marilyn Monroe lá na frente, assim, pra levantar o vestido. Pansar nisso. Infelizmente, o nosso tempo terminou, mas, bom, os ingressos já estão à venda lá na bilheteria do Guairão, né? Quem quiser, é bom. Nesta sexta-feira, então, dia 2 de março, às 9 da noite, né, no Guairão, o espetáculo Uma Noite na Broadway, sob a regência do maestro Alessandro Sandiordi, com a direção artística, né, da Giovana Póvoas, que é dançarina e coreógrafa, diretora da escola Projeto Broadway, instalada aqui em Curitiba, por isso que ela vai ter a sua filha aqui, a Mel, e a Giovana, que é filha da Daniela Mercury, a nossa rainha do Axé. Bom, muito obrigado pela presença aqui de vocês, né, sucesso aí na apresentação e a vocês que nos acompanharam nesse papo na redação, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado.